Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Kiaro, deixe-me de me ver no seu mais um vídeo aqui do canal, deixe-me de dirigir a Berserk, Guts, Berserk, o nome do anime, do Vassara. Bom, já escutei músicas sobre Berserk, se não me engano do Marquinhos, do Crono e de mais alguém, de quem que foi? Não vou lembrar, mas eu sei que a do Marquinhos sobre o Gryft e a do Crono sobre o Guts estão na minha playlist de músicas favoritas, mas são músicas que eu ainda não escutei novamente, porque muitas músicas que eu boto lá, eu tenho uma noção que são músicas que eu gosto, mas que por algum motivo eu não quis ainda escutar de novo. É que tipo, sei lá, eu normalmente, quando eu boto uma playlist de músicas, não, enrolei, quando eu boto uma música na playlist de músicas favoritas, eu não sinto vontade de escutá-la de novo, mas só me dá vontade de escutar de novo, eu tipo, é que assim, eu olho na playlist e penso, ai, sabe, ai, não quero escutar, ai eu escuto ela uma vez, deu, ai já começo a ficar com ela na cabeça e não paro mais de escutar, são poucas que eu realmente, tipo, saio de vídeo já, Ah, nossa, preciso escutar de novo, sabe, então ainda não escutei ela de novo, uma hora tem que escutar, mas lembro assim um pouquinho sobre a história, acho que eu lembro mais sobre a história do Gryft, porque eu escutei mais músicas sobre ele, e ele também pareceu mais interessante, mas o Guts também, pelo que eu sei, é um personagem interessante, eu acho, eu só acho que ainda não teve conclusão do mangá, algumas vezes eu li algo sobre isso, não tenho certeza, posso estar errado, só tomar uma golinha? Ah, enfim, ai gente, eu tô com uma afta horrível aqui, eu acho que eu não deveria estar tomando tanto refri assim, né, porque minha afta tá me doendo muito, sei lá, vai que o refri piore, né, mas tudo bem, só pra comentar, enfim, aí, vamos ver, né, estou curioso, eu gostaria de poder relembrar a história do Guts, Mas o título, Berserk, eu acho que acabou combinando bem, visto que ele acaba sendo um Berserk, não? Quer dizer, depende muito do que a gente considera como um Berserk, uma vez eu vi que, tipo, normalmente, personagens são considerados Berserk, quando eles são aqueles que, sei lá, gritam, assim, pra luta, são, tipo, extremamente, sabe, ah, sabe, aparece uma luta e já estão indo pra cima e sempre vão gritando e vão lutando e tal, e força bruta, sabe, Vi falarem que Berserk são assim, mas não tenho certeza total, enfim, mas vamos ver, estou realmente curioso para poder lembrar a história do Guts, então, veremos, Ah, eu achava até que eu não lembrava tanta coisa, mas tá me passando, tipo, muitas cenas, assim, que eu já vi outras músicas na minha cabeça agora, mas vamos ver, né, Ok, gente, tive que dar um breve corte, porque, eu, tipo, literalmente só vi 20 segundos da música do Bassara, então, assim, vi o iniciozinho, mas nem preste atenção, de verdade, porque, tipo, iniciou o vídeo dele e tava lhe dizendo, ative as legendas para a melhor experiência, ultimamente vários canais estão botando esse aviso, e, tipo, normalmente, ou a legenda não tá disponível pra mim, a legenda do YouTube, Ou, quando eu ativo, além dela não sair, deixa, tipo, literalmente o vídeo travando muito, sabe, e começou a travar muito, aí eu, ali com 20 segundos, eu peguei, pausei aqui, e tentei, tipo, ver se eu ia ter que sair, fechar o YouTube, entrar de novo, porque parecia meio travado, mas agora voltou ao normal, então, não vou ver as legendas, isso é uma coisa que anda me incomodando bastante, porque as legendas antes funcionavam direitinho, ultimamente não, as legendas não estão funcionando nada, sabe, falando, pra mim não estão funcionando nenhum dos meus dois celulares, porque eu tenho dois, né, o que eu assisto o vídeo e o que tá gravando, e nenhum dos dois, quando as legendas estão ativadas, funciona direito, ou começa a travar, ou, é, normalmente trava, sabe, é o que mais acontece, o, assim, o que mais aconteceu, assim, eu acho que o mais grave, foi que uma vez daí eu ativei e o YouTube fechou, mais de uma vez, na verdade, né, mas, então, talvez sem a legenda mesmo, uma pena, porque eu gosto da legenda, porque eu consigo entender melhor e tal, lendo ali, a letra, precisa ver o que é, então, vamos ver, em 3, 2, 1, e, tchau! Você ia lembrar mais, que aí não tinha um sonho, não era? Sempre foi assim, até o dia em que eu te conheci Griffith disse, me derroca, junto ao seu bando Você é pra que se eu te ganha, buraco em seu peito Então eu fui derrotado, rumo à amizade, a Alice formou Nunca tive pelo que viver, então pelo seu sonho agora eu vou Oh, então eu tinha uma profecia Estou te derrubando do falcão Mas tentaram matar Griffith e pela traição pagaram Não precisa perder Griffith, sua ordem será cumprida, é só me ordenar Onde julho o segundo herdeiro ao trono, eu Ele te matou, o que eu fiz, e eu me lembro Eu me ameaça e não senti Posso permitir que ambições no final tomem minha mente Naquele dia, o Gramey morreu, minha honra Se vai junto àquele garoto Olho pra mim, arrumar, e não encontro nada Além de um homem que amagamou Sou o teu Deus, o homem pôs cara Sabe aqui em casa, não será morta Tem em minha mente, lutar e matar, e matar, e matar É somente quem passa Olha que não me honra, cara, tudo que não me honra Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Qual é o sentido Eu me lembro, eu te amo Onde eu me lembro, eu te amo Eu me lembro, eu te amo A vida é, por isso eu sujo minha mão Se preciso irei morrer, pelos russões do Falcão Perde tanto, minha alma fria, mas isso não é bem Elas me seguem das dores e é que eu bezei Das dores e é que eu bezei Tirei, então foi ótimo Quando ele foi derrotada, o grito da vitória, o levantar a espada Mas por que me vejo tão distante, não posso viver assim Seu propósito pra minha vida tem que seguir meu caminho Eu peço perdão, mas já tome minha decisão Vou sair do bando do Falcão Que foi tomado pela espada, só por ela se devolver Se preciso derrotar, então Mas o que eu fiz? Cada decisão errada Quando por tanto tempo, eu não pude fazer nada É, que muito foi torturado O mesmo nunca mais será Nem a mim, nem vocês Eu nunca vou perdoar Ele se ativar O Eclipse iniciar Começo do Apocalipse Jamais permitirei que levem rumo meu amigo Ele nunca faria isso Como assim seremos sacrifícios Se tiver escolha por que Não diga por que se fez isso Não acreditava no que eu queria que te faria isso Você não é mais o mesmo E sei que nunca mais será Tudo pela porra do seu sonho Nunca vou te perdoar Todos os trombos juntos Juntou e brincou Com os trombos que lutaram de alvo você Você é realmente o mesmo homem A qual um dia eu te irei proteger Arranque meu braço, meu olho, minha alma É melhor que arranque o trombos de uma vez Pois eu juro que será ficar perro de alvo Vai matar todos vocês Mais mais Que brincadeira que me consumi agora me faz Mais forte, mas cada vez mais sol Peste tanto, me arranro Me gozizo não revel Erros me seguem das dores Se é que eu bezei Não tem motivo pra viver Por isso eu sujo minha mão Hoje o look lê nem por Até um dia matar o falcão Peste tanto, não tem tempo Não tem motivo pra viver Não tem motivo pra viver Se é lindas Tore se é que eu bezei Tore se é que eu bezei Oh oh oh, nossa Esse refrão terminou de um modo excelente Eu diria Enfim Se eu não estou enganado Esse refrão mudou O que é algo que me agrada bastante Eu já comentei muito com vocês O quanto eu gosto de refrões que mudam É, ele mudou mesmo Fui confirmar, né Eu já comentei muito De como eu gosto de refrões que mudam Para se adequar ao momento Em que o personagem está Acho que é algo tão marcante Um refrão que Ele condiz assim Com o que está sendo contado na história Por exemplo Igual, antes Claro, depois eu comento melhor sobre a música Eu queria muito começar mesmo pelo refrão Porque aí no primeiro refrão ele fala, né Não tenho motivos para viver E por isso sujo minha mão Se preciso eu irei morrer Pelo sonho do falcão Aí no final ele fala Eu tenho motivo para viver E por isso sujo minha mão Pois juro que não irei morrer Até um dia matar o falcão Nossa, extremamente marcante, né O refrão em si é bem marcante O modo como termina Na verdade eu diria que é O mais marcante possível Erros me seguem Das dores se erguem o berserk Das dores se erguem o berserk Nossa Muito marcante, né Eu gostei muito que essa música Ela tem momentos muito marcantes Eu acho interessante Até o Molocão da Sarela vai cantando Eu imaginava talvez uma música Que ele cantasse de um modo mais agressivo Assim, quase na música inteira Mas não me chama atenção Assim, eu diria que me impressiona Na verdade Como ele passa Não posso dizer Essa live assim De certo modo Calma ao longo da música Principalmente quando ele Traz aquela questão Sobre os sonhos do Guts Sabe Na verdade Sobre o fato dele Buscar ter um sonho Sobre ele não ter Sobre ele Entrar em conflito com isso Sobre essa questão Tipo De que ele Precisa assim Buscar algo Mas ele não sabe O que ele quer e tal Eu acho isso algo Extremamente marcante Para um personagem como o Guts Porque ele foge Totalmente do padrão Eu acho isso extremamente interessante Em Berserk Sabe Até mesmo o Grift A aparência do Grift Tudo que acontece com ele Ele tem assim Uma aparência que normalmente A gente não Como pode dizer A gente não Ai como é o termo Não lembra a palavra A gente não relacionaria As suas ações Uma aparência Que normalmente Considerada como Mais delicada Enquanto o Guts Ele traz uma aparência Que é considerada Como mais bruta Eu acho interessante Como ainda assim Ele traz um ponto Mais Que eu poderia considerar Como delicado Assim Sobre o que sonhar Sobre como ele se sente Em relação a seus sonhos Sobre o fato dele Ter que ter um sonho Sobre ele Buscar assim Algo para ter Aquele motivo Para viver Entende Enquanto o Grift É totalmente o oposto Sabe Suas ações Assim É algo De extrema Sabe De Como pode dizer Algo assim Que a gente não relacionaria Com a aparência Normalmente Eu acho isso muito É engraçado Essa quebra Que Berserk trata Por mais que eu não tenha Visto ali o anime Eu sei que tem dois animes O mais antigo E o que é usado Na edição do vídeo Não vi nenhum dos dois animes Nem o mangá Mas vi algumas músicas sobre E já li também Algumas coisas Sobre essa questão Também Eu acho isso Extremamente marcante Sabe Então Isso me chamou Muita atenção Porque como eu falei O Guts Ele tem uma Aparência Que normalmente A gente consideraria Como algo mais Bruto Né Mas Essa questão Do sonho Sobre ter um sonho E o modo como Passar atrás Passa assim De certo modo Uma Na verdade O Bassar Ele trata disso Aqui na música De um modo mais delicado Até um modo Como ele canta Naquele momento Sabe Isso me chama Muita atenção É algo Realmente muito bom Para uma música De um personagem Como o Guts Enfim Deixa eu só tomar Um golinho Do meu refri É o meu vício Né Ai não dá É o meu vício Sem refri Eu tomo bastante refri Deveria tomar menos Mas eu gosto muito De refri Enfim Eu gostei ali Do modo como Ele foi trazendo A história do personagem Fui relembrando Eu até não lembrava Essa questão do Guts É um terstone Eu podia relembrar Aqui na Na música Que era justamente Um mercenário Sem de fato Um objetivo Né Eu lembro que tinha Alguma coisa Sobre o nascimento dele Acho que a mãe dele Estava morta Ou algo assim Não era Era desse anime Eu acho que era Sim Mas ele não traz Esse ponto aqui Só Já começa com o fato De ele ser um mercenário De ele ter encontrado O Grift Terem lutado E tudo E o Grift vencido Ele se torna um membro Ali do grupo O Falcão Era Falcão Ou alguma coisa Não era Acho que não era Só Falcão Enfim Não lembro Mas ele se tornou Ali um membro E faria basicamente Tudo pelo Grift Seu melhor amigo E claro O resto ali Dos outros Também Seus amigos Mas chega Um determinado momento Que ele Assim Fica Com aquela falta De um objetivo Porque ele não estava Vivendo por ele Ele estava vivendo Pelo Grift Pelos objetivos Do Grift Eu acho muito interessante Essa questão De que o personagem Que o anime Traz na verdade De que Ele Aparentemente Tinha encontrado Um objetivo Que seria viver Pelo Grift Mas Por mais que o tempo Passe o personagem Acaba percebendo Que ele ainda sente Aquela falta De ter de fato Algo Sabe E a gente pode Ver aqui Que o tempo Passa Ele faz Ali as coisas Que o Grift Tinha Em suas missões Por exemplo Ele vai vivendo Pelos sonhos Do Grift Mas ele ainda Sente a falta De ter o seu Próprio sonho De ter um motivo Para ele viver Que não seja Pelos outros Sim por ele mesmo Eu acho isso Extremamente marcante Eu tenho muita vontade De olhar Berserk Eu tenho muita vontade Mesmo Nossa Eu acho muito interessante É que Tanto o Guts Quanto o Grift Me chamam Muita atenção São personagens Assim Que eu acho Que eu gostaria Muito de acompanhar Os dois Assim e tal E o modo Como for Evoluindo Assim no anime Essas questões Sabe Tanto tudo Que o Grift Faz Futuramente Na história Depois que o Guts Vai embora Quanto o modo Como o Guts Se sente Em relação A sobreter Um sonho Eu acho Dois personagens Extremamente Interessantes Eu diria Enfim Aí tem Entrada aquela Questão Sobre ele Ter que ir embora E o Lota contra o Grift Acaba vencendo Ele fica Muito tempo Fora E o Grift Faz toda Uma merda Tremenda Que nós já vimos Em outras Músicas do Grift Quando o Guts Volta Ele justamente Depara Com o Grift Destruído Eu diria Sabe Literalmente Destruído Bem destruído E detalhes Não é sobre a mosca Mas o cachorro do vizinho Tá latindo Mas Não vou enrolar muito Então não vou cortar Tá O cachorrinho Deve estar pegando É um latido Bem fininho Ai insuportável Ele late por muito tempo Gente Ele literalmente Late por horas 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 Eu odeio tanto Por isso que eu não vou cortar Porque eu sei que Eu vou cortar Vou ficar aqui esperando Muito tempo Ele não vai parar Ou com sorte Ele pararia Como eu acho que parou É sempre assim Eu tento ignorar Mas quando resolvo Comentar com vocês Que eu não vou cortar Eles param Enfim Ai eu acho interessante Como justamente O Guts Ele enxerga Como se os outros Fossem culpados Ele Não sei se ele sabia O que o Grift Tinha feito Naquele momento Quando ele acha O Grift novamente Mas ele ainda assim Traz aquela questão Sobre poder Vingá-lo Depois sim Tem toda aquela Especie de ritual Eu acho Não sei exatamente Como Da onde surge Como o Grift Consegue ir lá Ficar extremamente Poderoso Sacrifício E tudo Mas eu acho interessante Como o Guts Ele realmente acredita Que o Grift Seja inocente De que ele seja Uma pessoa Que ele Não está assim Dá um ar Como se ele realmente Quisesse aquilo E tal O que prova Que E o que prova Mais uma vez Esse ponto Que sempre chama Muita atenção Da questão da aparência Como eu falei Enquanto o Grift Passa uma coisa Mais delicada E o Guts Algo mais bruto As ações Dos dois Estão Nossa Muito Muito diferente Da aparência Deles Que eles passam O Guts Ele traz Essa questão Até do modo Como ele se sente Em relação Ao Grift Sobre ele ser Inocente ou não Sobre ele ter Feito algo errado Ou não Com certa Inocência Eu diria O que seria Um traço Que a gente Obviamente Não consideraria Como bruto Mas como algo Delicado Claro Não delicado De modo literal Nem se fosse Bruto Não é de modo literal Enquanto as ações Do Grift São justamente Algo que a gente Poderia considerar Como algo mais Bruto mesmo Isso me chama Muita atenção Eu acho que esse ponto Muito Esse ponto sim Muito legal Excelente na verdade Até que depois Ele percebe Que o Grift Tinha sim Escolha E ele fez mesmo E assim Ele não o perdoaria Já que ele justamente Matou todos os aliados E tudo Eu vi aqui Que ele fala Sobre ter Tirado O que ó Aqui ó Braço Olho Alma Ainda fala Sugiro que arranque Tudo de uma vez Pois eu juro Que se eu ficar vivo Um dia Vou matar Todos vocês Nossa Eu gostaria muito De saber o final De fato Mas eu não sei Se tem realmente Um final Mas bom Eu gostei Muito Dessa música Ela vai pra mim De músicas favoritas Sabe Eu não tava assim Tipo Não vou dizer assim Que eu não queria Escutar essa música Eu queria Mas é que eu não tava Lembrando muito Muita coisa Assim dessa do Grift Agora depois de ter visto Do Gus Agora depois de ter visto A música Aí sim Veio tudo na cabeça Tudo que eu já sabia antes E eu Não estava assim Com a mínima vontade Mesmo Quer dizer A vontade eu tava Mas eu digo assim Não era nem uma Nossa Eu quero ver essa música Mas ainda bem que eu vi Poxa É uma coisa que eu fico muito feliz De ter o canal mesmo É porque Músicas que eu possivelmente Nunca escutaria Porque eu não tinha costume De escutar de temas Que eu não conhecia Eu fico pensando Músicas que eu nunca escutaria Graças ao canal Hoje em dia eu escuto E eu fico muito feliz Porque eu vendo cada música Assim Eu vou Como pode dizer Assim Me deliciando Com cada música Porque pra mim É uma satisfação É um prazer tão grande Poder escutar Essas músicas Assim Ah Eu sou fissurado por música Eu sou apaixonado por música Definitivamente O tipo de coisa Que eu mais gosto É música E Ai Fico muito feliz Então vai pra Músicas favoritas Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai ser aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau